Amigos 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 Quando vamos para a casa E aqui ela me engana E hoje é de aná Eu começo a ferver Eu já nem sei o que fazer Com esta situação Dou voltas Na cama para ver se ela Me ama e sei que dá razão Mesmo assim eu sofrendo Como ela vou viver É a dona do meu coração Ela não dá Não dá nada Ela não dá Nada pra mim Ela não dá Não dá nada Um abraço e um beijo Aquilo que eu mais vejo Ela não dá Ela não dá Nada pra mim Ela não dá Não dá nada Um abraço e um beijo Aquilo que eu mais sei Ela não dá pra mim Ela não dá Ela não dá Ela não dá Não dá Ela não dá Nada pra mim Ela não dá Não dá nada Um abraço e um beijo Aquilo que eu mais sei Ela não dá pra mim Um abraço e um beijo Aquilo que eu mais sei Ela não dá pra mim Ela não dá Ela não dá pra mim Ela não dá pra mim Ela não dá pra mim